Passaram aí oito meses, bem dizer, o desastre aqui em Rossoares, que é a enchente onde a tromba d'água, né, levou essa ponte, tá? Deu uma olhada bem aí, tô fazendo o segundo vídeo aqui pra você poder registrar o Rio e Matipó, tá vendo aí como é que tá o negócio? Olha pra você ver debaixo aí, o alfigamento até hoje não consertou nada da ponte, tá vendo aí? Olha pra você ter noção aí, o asfalto aí que tá vindo aqui, ó, tá vendo aí como é que ficou? Olha, a casa é do mesmo jeito até hoje, tá tudo estragado, tá vendo lá? Puxado pra você ver, ó, ó. Fazer que destruição ficou aí, ó. Oito meses, o negócio tá do mesmo jeito, Vila Parente desligada da Rua Bom Jesus, tem a Vila Parente ali, ó, tá vendo aí? Aqui é a Rua Bom Jesus, tá vendo aí? Gente, realmente como é o poder público, né, gente? Tá vendo aí? Coitado do povo, o povo fica refém, né? Desligada, olha que perigo, pessoal, um rapaz acabou de atravessar aqui agora, pontinha que fizeram aí, ó. Atravessar pro lado de lá. É isso aí, galera. Vejam os nossos vídeos, tá? Oito meses, pós-enchente em Raul Soares. Vejam os estragos que ficaram aí. Deus abençoe. PR. Danilo Nônias. Fique na paz. Comente esse vídeo, dê seu like aí. Se não é seu inscrito, inscreva-se, né, no nosso canal. Tchau. Tchau.